É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na feira de cavalo de cana, fecha de freio da Minho Alagoas. Pessoal, vamos fazer uma pesquisa do pesquisa dos animais para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão precisando de comprar e vender, estão sabendo do preço. Peço a vocês que não é inscrito no canal, pessoal, se estiverem gostando, se inscrevam, compartilhem. Deixem o queijo aí para fortalecer o canal e ativem as notificações, beleza? Lembrando vocês, pessoal, que a feira aqui é de segunda-feira, hoje é 12 de fevereiro de 2024, certo? E vamos embora para o vídeo baixar o preço e matar vocês aí, beleza? Pessoal, pense que não é algo bacana aqui do nosso amigo Márcio, olha para aí, olha. Isso aí, ô Márcio, qual é a raça dela, amigo? É a murchiça de 4 milhas. A murchiça de 4 milhas, né, assim? Isso aí, cara. O que é 4 e 500? Oi? 4 e 500. 4 e 500, né, Márcio? Ô Márcio, qual é a raça dela, dessa aí, agora? Ela tem uns 5 anos. 5 anos, né? 5 anos para cá. 5 anos para cá. Isso aí. É. Aí, pessoal. Ô Márcio, você trabalha com ela aqui no Curral, né? Tem uma máscara que ele quer trabalhar. Isso aí. Essa máscara aqui é para botar na... É, para botar na casa do boi. Isso aí. Essa aqui pode dar 90. Ô Márcio, você já está preparado? Toda a ferramenta do trabalho, né? É, tem uma ferramenta que eu tenho, ó. Tem um cabreiro. Olha para aí. Do outro lado tem uma corrente aqui, botando na ponta. Olha. Tem um cabelo de ponta, aí. O que é que tem aqui? Isso aí. No caso, você tem toda a ferramenta para dar um mauvoi. Muito bem, Márcio. Ela pode comprar e eu bem me garanto. Para dar uma raça para não devolver. Para devolver, né? Ô Márcio, ela é massa também de carroça, não? É, não. É, agora que está com o tempo e foi botada. Estou botada com o tempo, né? Foi, rapaz, passadinha de esteira. Isso. Batejado, de carroça, agora não botei, né? Pronto. Vou dizer que eu botei e tinha que botada, né? Mas eu não tinha competido de carroça. É verdade. Ô Márcio, dê uma rotina aí. Pessoal veio aqui. Você já deu uma rotina aí, eu tenho aí para... A turma ver direitinha aí. Olha. É isso aí, Márcio. Ô Márcio, deixa o contato ou é só na feira? Deixa o contato ou é só na feira? Tá aí, 982, 22, 21, 16. Isso aí. Ô Márcio, mas tem um precinho aqui ainda, hein? Ainda tem um precinho, né? Tem um precinho de família, que é para vender mesmo. Muito bem, patrão. Você aí, pessoal, ele está aqui toda semana? Tem um precinho de família, né? Hum? Estou com cinco, tem que vender umas três. Tem que vender uma... Ô Márcio, você tem cavalo também, ou? Não, só é... Só égua, né? Tem essa, tem uma baixeira. As que você tem lá... É... Bascada de que essa ou vai em conta? Conta é baixeira. Baixeira, né? É, mas tem duas que eu não vendo, não. Tem duas que eu não vendo, não. E a outra que você tem em casa, a baixeira, é quanto? É... 2,700. 2,700, né? É. Muito bem, Márcio. Segunda. Segunda. Isso aí, Márcio. Valeu, meu patrão. Valeu. Obrigado e boa feira. Se o pessoal tem que ver, vai ligar para o senhor, viu? Valeu. É hora. É isso aí, Márcio. É só ligar para nós sair com o Márcio aí, viu? Um ego bacana dele aí, ó. Ele trabalha com o pessoal aqui na feira, no lugar de cana-ficha, viu? Valeu, Márcio. Obrigado, meu. De nada. De nada. Olha o balão bacana, pessoal. É do amigo aí, ó. E aí, meu patrão. É para vender. É para vender aqui, gente boa. É para vender? É. É. Isso é o quê? É o quarto de milha, hein? Não, o parceiro. É o quarto de milha, ele? Não, o parceiro. Isso. 4.500. É. Valeu para aí, pessoal. Inteiro ele o castelo. Capado, né? Valeu para aí. Primeira, primeira de verdade, pessoal. Mal bacana aqui, ó. Chegando aqui na feira de cavalo de cana-ficha. Valeu para aí. Valeu para aí. Animal Lorde mesmo. Vem para aí. Primeiro patrão, deixa o contato só na feira. Só na feira. Só na feira, né? Primeira. Valeu para aí. Oi. 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 E essa égua aqui, a bola dela é quanto? A bola dela é 3 conto, pareido com uma puta. Três contos, faz com uma porra, pessoal Baixeira o Juan, né? Olha pra aí Agora pensa na porrinha, pessoal Vira pra aí, ó Pordinha no lojo, vira pra aí, ó Vai dar uma beijinha Bacana, pessoal, viu? Vira pra aí, ó Primeira, primeira de verdade, viu? Mais bacana aqui do amigo Tá aí, vendo aí? Ô, Galego, e esse pordinho, Galego? Esse pordinho aí, ó, mil e duzentos Mil e duzentos Baixeira o ele? É bravo ainda Bravo ainda, né? Vai dar baixeira, vai dar baixeira Aí dá bom, mil e duzentos reais, pessoal Agora pensa num pordinho bacana, vira pra aí, ó Olha o luxo Ô, Galego, e esse aqui, Galego? Biquinhento Biquinhento Olha pra aí Essa é uma porrinha, Galego? A porrinha? É a porrinha, meira muda Meira muda, qual é a raça dela? É comum Pessoal usando mais bacana do amigo aí, viu? Vira pra aí Qual é a raça dela, Galego? Qual é a raça dela, Galego? Qual é a raça dela, Galego? Viu? Certo Bora, Galego Olha, Galego, é uma porrinha ou um porrinho? É um porrinho É um porrinho, né? Olha pra aí, pessoal Já tem um ano já, Galego? É? Tem um ano Tem um ano, né? É, mas não tem muda ainda não Tem muda ainda não, né? Tem não Olha pra aí E o preço aqui é quanto? O preço que eu tô batendo, o quanto é pra vender Tá escolando nem o quanto nele, né? É, o preço Olha Ele tá mais bonito, mais duro É porque tem um catarrinho nele E foi, né? Foi Muito bem, meu patrão Mas ele já foi manso já? Já, o menino anda pra todo cano Isso aí Muito bem, meu patrão Isso aí O Galego só trouxe só ele hoje? Só, só ele Só ele, né? Isso aí Valeu, deixa eu contar Ou tá só na feira? Não, só na feira Só na feira, né? Valeu, patrão Obrigado Boa feira aí pra você, viu? Peguinho parida Peguinho parida Bem baixinho de cela mesmo Olha pra aí O que tá acabando com tonelé? Capordinha, 1.500 1.500 capordinha, né? Olha, pessoal 1.500 capordinha Olha pra aí, ó Que coisinha linda Ué Não é de cela Não é de cela, né? Bem baixinho de cela Isso aí Capordinha tá, ó Procurando ali um leitinho Pessoal aí, ó Vem pra aí Vai vendo aí que luxo Ó Tremeira de verdade, ó Pessoal, peço Tá bacana aqui Do amigo aqui, ó Vem pra aí, ó Ô, patrão É uma égua aqui, né? Uma égua, né? Uma beixa Uma beixa, né? O senhor tá vendendo só ela Ou tá vendendo já atreladinha? Não, com tudo Com tudo, né? Com a roça Com tudo Qual o preço dela? 3.000 3.000, né? Olha, pessoal 3.000 real Pim pra aí, ó Tá vendo aí, ó Calça de burro bacana aí, ó Sem os bods, viu? Sem os bods, né? Mas se a turma quiser comprar com tudo, né? Isso aí, meu patrão Calcinha bacana, pessoal, ó Tá vendo aí? Toda firmezinha Olha Primeira Primeira de verdade, viu? Animal grande, pessoal Vem pra aí, ó Ó, meu patrão Ela é mansa também de cela Eu comprei essa beixa Ele disse que é mansa de cela De arada Carroça Só que essa beixa não trabalha Não trabalha, né? Não trabalha O trabalho pra ela é pouco Eu venho aqui de 2,2 e meio Muito bem, meu patrão Mas é um animal bacana Qual a idade desse animal? O senhor sabe? Rapaz, eu não entendo Sabe não a idade dela, não, né? Muito bem Mas obrigado e boa feira pro senhor, viu? Valeu Isso aí É uma égua ou um cavalo, patrão? Uma égua, né? Baxeira? Não Passadinha Passadinha Qual a idade dela, patrão? Ela já, hoje, ela já aceita Já comprei com as mudinhas Já engolou tudo, já, né? E o preço aqui é quanto? R$ 1.600 R$ 1.600 Pra vender, né? O senhor pode dar uma rotinha com ela aqui Pra só ver? Bota uma vez Bota uma vez, deu boa Com certeza mesmo Ela puxa o arado também, né? Isso aí, meu patrão Primeira de verdade, viu? Ó Meu patrão, deixa eu contar Ou tá só na feira? Só na feira mesmo Só na feira, né? Valeu, obrigado E boa feira pro senhor E aqui é pra vender, gente boa? É, é muito dinheiro É pra vender aqui É o quê? É um pôrdo ou uma pôrda? Isso é um pôrda Uma pôrda, é? É, uma pôrda Tá se cavando com a tinhela Dois e quinhentos Pacheirinha Quer dar uma rotinha Dá uma rotinha aqui pra pessoal ver Pegar a carroça também Ó Eu comprei outro Eu tô querendo vender Porque eu comprei outro E quem ele comprará? Boa de breque Quem boa de breque é ela, né? Isso aí, meu patrão Aí o preço aqui é quanto mesmo falasse? Dois e quinhentos Dois e quinhentos Você deixa o contrato Ou tá só na feira? É, mas eu quero sair Valeu, irmão, obrigado Boa feira pra vocês, viu? Ela já Qual é a idade dela? Um ano e cinco meses Um ano e cinco meses, né? Já falta engolar, pessoal Isso daí Primeira De verdade, viu? Ô, Zezinho Você não vai querer o senhor? Não E essa com a carroça? Quanto é? Quatro mil Quatro mil com a carroça, né? É uma égua É, uma polha Uma polha Mança de carroça ou de ticela? Mança de tudo aí Ticela, carroça Arada e tudo, né? Tudo aí É quatro mil reais aqui o valor Animal bacana, pessoal Animal novo, né? Feira de cavalo de cana fecha, pessoal Dia de segunda-feira, viu? Dá uma passadinha aqui pra vocês É isso Passa por aqui, pessoal Beleza? Ó, pra aí Ó, ó Bom estado Viva aí, ó Nosso amigo Roberto Salmeiron Toda semana tá aí Acho que não, hein, pessoal? E deixa nos comentários Dele aí, certo? Ó, só de agostar Diva aí, ó Toda novinha Tá vendo? Viva novo aí, ó Primeira Primeira de verdade, ó Após isso aí, pessoal Mais um vídeo aqui, ó Da feira de cavalo de cana Na fecha de feira de aminhão Alagoas Pessoal, agradeço Vocês por estar sempre acompanhando aí Pessoal, uma feirinha pequena Né? Com poucos animais Maus que tem aqui A gente mostra pra vocês, né? Passar a informação Do peço pra vocês E agradeço a vocês Por estar sempre acompanhando Fica com Deus E a gente vai ficar com ele aqui também Certo? Até a próxima Se Deus quiser Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto